Tudo bem, prazer, meu nome é Daniel Antunes e hoje nós vamos fazer mais um comparativo, que hoje vai ser entre o Galaxy A23 versus o do Redmi Note 11. Lembrando que esse vídeo é um vídeo de comparativo técnico, então ele vai ser um vídeo rápido e direto ao ponto. E para iniciar esse vídeo, nos dados técnicos do Galaxy A23, ele vem com Android 12, com sistema operacional octa-core 2.4 GHz, Snapdragon 680 e vem na versão 4 GB de RAM. Já no Redmi Note 11, ele vem com Android 11, com sistema operacional octa-core 2.4 GHz, com Snapdragon 680 e vem na versão 4 ou 6 GB de RAM. No quesito tela, no Galaxy A23, ele tem uma tela infinita de 6.4 polegadas Full HD+, de 2400x1080 pixels, tem uma tela de 90 Hz, uma tela Super AMOLED e câmera frontal de 13 megapixels. Já no Redmi Note 11, ele tem uma tela infinita de 6.4 polegadas Full HD+, de 2400x1080 pixels, tem uma tela de 90 Hz, uma tela AMOLED e uma câmera frontal de 13 megapixels. Também tem uma proteção de tela Gorilla Glass 3. Já no Galaxy A23, ele é um celular que é 4G, dual chip, a altura dele é 16,5 cm, a largura dele é de 7,7 cm, a espessura dele é de 0,8 cm, o peso dele é de 186 gramas. Já no Redmi Note 11, ele é 4G, dual chip, a altura dele é de 16 cm, a largura dele é de 7,4 cm, a espessura dele é de 0,8 cm e o peso dele é de 189 gramas. Já no quesito câmera, no Galaxy A23, ele tem um conjunto de câmera quadrupla, sendo que a principal é de 48 megapixels, a grande angular de 8 megapixels e a macro e a sensor de profundidade de 2 megapixels. Já no Redmi Note 11, ele tem um conjunto de câmera quadrupla, sendo que a principal é de 50 megapixels, a grande angular de 8 megapixels e a macro e a sensor de profundidade de 2 megapixels. No quesito bateria, no Galaxy A23, ele tem uma bateria de 5.000 mAh, a margenamento na versão de 128GB e um expansivo de até 1TB em um cartão de memória. E no Redmi Note 11, ele tem uma bateria de 5.000 mAh, a margenamento na versão de 64 ou 128GB e um expansivo de até 1TB em um cartão de memória. E antes de continuar esse vídeo, não se esqueça, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e coloque no comentário qual o próximo comparativo que você quer. Também nós deixamos o link na descrição para você conferir o valor desses celulares e de outros com promoções e desconto. Clica lá e conferir. E para dar continuidade nesse vídeo, no Galaxy A23 tem sensor digitais na lateral, câmeras com estabilização ótica e um desbloqueio por reconhecimento facial. Já no Redmi Note 11, ele tem sensor digitais na lateral, alto-falante estéreo, controle remoto e um desbloqueio por reconhecimento facial. Bom, aqui nós ficamos com mais um vídeo, mas coloque aí no comentário qual o celular que você gostou mais, se é do Galaxy A23 ou do Redmi Note 11. Também não esqueça de acessar outros vídeos do nosso canal e se você não deixou o like ainda, deixe o like para ajudar o nosso canal. E eu vou te aguardar até o próximo vídeo.